A CIDADE NO BRASIL Eu vou trazer a águia para o tamanho e vou pedir silêncio e vamos chegar ao pé de vocês para vocês conseguirem ver as características, está bem? Sim! É muito importante que vocês mantenham silêncio porque ela vai estar... E o que nós falamos? Eu vou só dar-te a ti. Teve de ser operada, teve que fazer fisioterapia, depois começar a fazer exercício físico e quando ela começou a fazer exercício físico, ela fez uma grande asneira, que foi partir as pendas da asa. Ora, estas pendas que nós temos aqui, eu vou dar a volta para toda a gente ver. Reparem que ela tem uma mancha branca aqui e todas as pontas das pendas são todas escuras. Estas pendas grandes que nós temos aqui, elas são as pendas responsáveis pelo voo. E este animal, claramente, não pode mudar as pendas todas ao mesmo tempo, só não consegue voar. Portanto, ele quando nasce, estas pendas crescem e elas vão mudar todas ao longo de 3 anos, que coincide com elas chegarem à idade adulta. A partir do momento em que elas chegam à idade adulta, continuam a mudar as pendas, mas cai agora uma pena, cai outra daqui a um mês, que é o tempo mais ou menos em que a pena demora a crescer, e vai fazendo isto ao longo da vida toda. Ora, ela se partir estas pendas todas não consegue voar e isto ia demorar 3 anos. Então, nós o que tivemos que fazer foi arrancá-las para estimular o crescimento. Então, ela teve mais ou menos um mês em que não conseguia voar. Então, recomeçou todo o processo de treino de voo, outra vez, para poder estar apta para vir embora. Portanto, ela nesta fase, ela já está a voar normalmente, ela consegue caçar os ratos sozinha, e, portanto, ela provou que consegue voltar à natureza. Como é que a gente distingue estas águias das outras? Ora, ela quando está parada no poste, e aqui em trás dos montes elas normalmente são castanhas. Nós quando olhamos para elas, nós vemos que ela tem uma mancha branca aqui. Ela é castanha e tem uma mancha branca e esta mancha branca. Eu vou rodar para toda a gente ver. Esta mancha branca que está aqui, quando ela fizer os 3 anos, vai ficar mesmo como se fosse uma meia lua. E ela vai ficar toda castanha. Portanto, torna-se assim uma maneira fácil de ver. Quando ela está voada lá em cima, a maneira mais fácil de distinguir esta espécie é por estas manchas brancas que ela tem aqui na ponta da asa. Nós chamamos isto de as luzes de aterragem. Isto é tipo os aviões, a ventalha é lá para cima. Se o sol bater na parte de baixo, isto vê-se logo rapidamente estas partes brancas aqui. E esta mancha branca com o corpo castanho só pode ser uma águia da asa redonda. Existem outras águias do mesmo tamanho cá em Portugal. Existem outras águias castanhas, como é o caso, por exemplo, da águia calçada. Mas a águia calçada, na face castanha, porque ela pode ser castanha ou branca, na face castanha tem as pendas por baixo também castanhas e, portanto, não tem esta mancha branca. Logo, à partida, torna-se fácil de diferenciar. Eu agora vou aproximar um bocadinho mais de vocês, para ela se deixar e vou passar para toda a gente conseguir ver. A unha não são assim tão grandes quanto isso, são pequeninas e aqui dentro só cabe um rato. Portanto, esta ave não consegue caçar coisas maiores do que um rato. Uma ratazana para ela já seria grande demais e a ratazana podia-se virar para trás e morder aqui os dedos e cortava-lhe um dedo. Portanto, ela nem se atreve a fazer isso. Vem esta anilha que está aqui, este é o cartão de cidadão dela. Portanto, esta anilha é única, portanto, é como o vosso cartão de cidadão. Se alguém encontrar o animal e der este número, nós devolvemos-lhe a história toda do animal. E assim também ficamos a saber para onde é que ele foi, quanto tempo sempre correu, quanto tempo viveu até ser encontrado outra vez. Vamos passar aqui a estes. A doze recomendada de ratos para esta espécie são três ratos por dia. Portanto, um casal com duas crias tem que consumir doze ratos por dia. Portanto, é muito rápido, não é? E o enche. E o enche, exatamente. A parte da cabeça, para vocês poderem ver a parte da cabeça. Ela vai se mexer bastante e é possível que não queira brincar. Portanto, isto vai ter que ser muito rápido, ok? Esta águia, eu vou começar outra vez rapidamente com a cabeça assim para vocês, vou-vos pedir que olhem para o olho dela, está bem? Que é a única maneira que nós temos de saber a idade dela nesta fase. Ela tem um olho castanho e a parte de cima do olho é uma cor bastante mais clara, é tipo um beige. Elas nascem com os olhos cinzentos, depois passam os olhos e ficam beige e depois começam a escurecer de baixo para cima. Quando chegam aos três anos têm o olho todo castanho. Portanto, nós pela cor do olho até aos três anos conseguimos dizer, a partir dos três anos é impossível. Só quem conhece o casal é que consegue saber a idade que ele tem. Portanto, eu vou passar rapidamente para vocês conseguirem ver os olhos, assim veem mais de perto também o animal, está bem? Aqui na língua, elas têm a parte desta ponta da língua, é mais dura, que é quando é regosa, que é quando eles metem o ratinho na boca, ajudaram a empurrar lá para fundo. É quase como se fosse a língua dos gatos, quase assim, é a mesma coisa. Não, não está. Ela está pronta a ver em mim. Não, não está. Ela está pronta a ver em mim. Não, não está. Se algum de vocês quiser... Não, não está. Ékwardbalanced. Tornado da�ufen, passa a ver. Aí já está tudo mais difícil. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.